Nobre Infância As Flores da Primavera De Ziraldo Vocês sabem quais são as quatro estações do ano? A primeira estação do ano é o verão. O LUMINOSO VERÃO Depois vem o outono. É quando as folhas começam a cair das árvores. E aí vem o inverno. E a seguir, a estação que eu mais gosto. A Primavera. Aí eu fico na maior alegria. Porque eu posso passar uns dias na minha margarita. Ou o fim de semana numa rosa. Eu posso passar uma temporada com um narciso. Ou passar uns claros dias no MIRIM. Eu posso preferir ir morar numa DALIA. Ou fazer um pouco de turismo numa tulipa. Posso perfumar-me todo dentro de um cravo. Ou passar luminosas tardes no centro de um girassol. E posso ficar pensando que o mundo inteiro é assim. Um lindo e eterno jardim. Se você gostou desse vídeo. Tem muito mais no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. E compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau.